Eu fui rejeitado na minha primeira tentativa de me cadastrar como colaborador do Shutterstock. Mas antes de tentar de novo, eu procurei um jeito de aumentar as minhas chances de aprovação e acabou funcionando, tanto no Shutterstock como no iStock. Nesse vídeo, eu vou te ensinar esse método. Mas antes, só explicando bem rápido como é que funciona esse negócio de cadastro. Dos quatro sites que eu escolhi para começar, dois deles fazem uma avaliação prévia do seu trabalho antes de te aceitar como colaborador. O iStock pede para enviar uma amostra com três fotos. Já o Shutterstock pede dez, das quais pelo menos sete precisam ser aprovadas para aceitarem o seu cadastro. Se você não atingir esse mínimo, só vai poder tentar de novo depois de 30 dias. No Dreamstime e no Fotolha, você já é colaborador assim que cria a sua conta. Então já pode começar imediatamente a mandar suas fotos. E foi por isso que eu decidi começar pelo Dreamstime. E como eu te contei em outro vídeo, não foi muito bom para mim. Primeiro, porque eles demoram muito para dar resposta. E segundo, porque a minha foto foi rejeitada. Depois dessa rejeição, eu confesso que fiquei meio abalado. Até desanimei um pouco. Mesmo assim, eu persisti, continuei e tive um monte de outras fotos rejeitadas. Eu estou até organizando uma coletânea com todas elas e os motivos de rejeição para disponibilizar depois para vocês. Com tantos fracassos seguidos, eu fiquei até com medo de tentar me cadastrar nos todos dos poderosos, Shutterstock e iStock. Levei um tempão para criar coragem e tentar o Shutterstock. E... Deu no que deu. Fui reprovado. Mas pensa comigo. Ficar travado por medo é perda de tempo. Você só vende suas fotos se elas estiverem online para vender. E para isso, você precisa primeiro aprovar o seu cadastro de colaborador. Percebeu? É pré-requisito para continuar na missão. Então, a gente precisa resolver isso o mais rápido possível, para só então pensar nas outras etapas. E no meu caso, como foi? Na primeira tentativa, eu mandei 10 fotos e só 5 foram aprovadas. A resposta veio em menos de uma semana, explicando direitinho os motivos de cada rejeição. Das fotos rejeitadas, duas delas foram só por causa de pequenos problemas na descrição e nas palavras-chave, não na imagem. Então, o que eu fiz na segunda vez? Peguei as 5 fotos que já tinham sido aprovadas e mandei de novo. Corrigi a descrição e as palavras-chave das duas que só tiveram esses problemas e completei a seleção com 3 fotos diferentes já aprovadas em outros sites. E aí eu passei com 9 fotos aprovadas. Ah, outra coisa. Eles dizem que você tem de esperar um mês antes de tentar de novo. Mas eu consegui tentar antes disso. Umas duas semanas depois, eu fui dar uma olhada no site sem compromisso e quando vi, já estava liberado. Continuando. Dessas 9 fotos aprovadas, eu escolhi 3 e mandei para avaliação do iStock. E deu certo, porque as 3 foram aprovadas. Então, resumindo, a ideia é aproveitar as fotos já avaliadas e aprovadas por outros sites e usar o feedback deles mesmos para acelerar a sua aprovação no Shutterstock e no iStock. Se eu soubesse disso, talvez tivesse passado de primeira nos dois. Como agora você já sabe, vai poder começar de um jeito mais inteligente, para não perder tanto tempo. Então, anota aí. Comece enviando as mesmas fotos para o Fotolia e para o Dreamstime. Tenta mandar logo umas 15, 20 fotos e depois continua mandando um pouquinho por dia. Como eu já te falei, o Dreamstime demora mais para te dar a resposta, mas o Fotolia já deve te dar um retorno em até dois dias. Quando tiver 3 fotos aprovadas, pega elas e manda para avaliação do iStock. E quando tiver 10, tenta o Shutterstock. Desse jeito, você vai ter já boas chances de aprovação, porque vai estar mandando fotos que já foram avaliadas por outros bancos. O que acontece é que nem sempre o que a gente acha que é bom é o que eles estão procurando. Em menos de uma semana, você já deve ter a resposta. Se você for aprovado, o que é bem provável, ótimo! Parabéns! Já está liberado para passar para a próxima etapa. Se não conseguir dessa vez, não desanima. Pelo menos, você já vai saber as fotos que seriam aceitas. Essas você guarda para mandar de novo. E aí, a gente vai por tentativa e erro, mas seguindo o método. Como? Enquanto você espera os resultados das avaliações, você continua mandando fotos para outros bancos de imagem, certo? E aí, com o tempo, você já deve ter novas fotos aprovadas. Pega elas e coloca no lugar das que forem rejeitadas. Se tiver fotos aprovadas por mais de um banco, melhor ainda. Eu acredito mesmo que você vai conseguir ser aprovado na primeira tentativa. Mas se não der, continua tentando desse jeito que logo, logo você consegue. Lembra de ficar visitando o site para tentar de novo assim que estiver liberado. Se você fizer a sua parte direitinho, dar esse gás inicial e conseguir passar logo de primeira, em 10 dias você já vai estar com o seu cadastro em ordem nesses 4 bancos de imagens. E aí já fica livre para começar a mandar muitas fotos e ampliar o seu portfólio para venda. Então, recapitulando, qual é a sua parte? Faz um esforço para mandar 15 a 20 fotos para o Fotolia e para o Dreamstime logo no primeiro dia e depois continua mandando um pouco por dia. Pega as 3 primeiras fotos aprovadas e manda logo para a avaliação do iStock e quando completar 10, tenta o Shutterstock. Fazendo assim, eu acredito que você vai conseguir. E se não der? Se não der dessa vez, você espera o prazo para tentar de novo, aí reenvia as fotos que eles mesmos já disseram que aceitariam, troca as fotos rejeitadas por novas fotos aprovadas em outros bancos de imagens até conseguir. Sempre de cabeça erguida, tá? Porque você precisa fazer isso agora para poder continuar. No próximo vídeo, eu vou te contar quanto tempo levou para eu vender a minha primeira foto e quanto me pagaram por isso. Se você gostou, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Eu também vou ficar muito contente em saber se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Então, me conta aqui nos comentários. Ah, e também se inscreve nesse canal, porque aí você vai ser avisado assim que eu publicar novos vídeos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.